Há 20 anos, na Eco 92, a ONU reconheceu a cidade paulista de Cubatão como exemplo de recuperação ambiental. O município foi considerado o mais poluído do mundo nos anos 80 e conseguiu reverter o quadro. Amanda, agora na Rio Mais 20, Cubatão defende o título de cidade símbolo da sustentabilidade. Mas o caminho até lá ainda é longo, como você vai ver na última reportagem da nossa série especial. Antigamente, ali, olha, onde aquelas casinhas ali, era tudo areia. A água era branquinha. Hoje, depois dessa favela que construíram aí, estragou o rio. Cinco meses e pouco depois que eu tinha apanhado o barraco, o barraco veio a cair. Desabou tudo de uma vez, perdi tudo. Se não fosse uma ajuda que um cara me deu aí, eu estaria na casa dos outros até hoje. Nos anos 80, Cubatão foi exemplo mundial negativo de gestão ambiental. O mundo não conhecia a palavra ecologia. A gente tinha o cenário de muitas reclamações, odor rotineiros na cidade, episódios críticos e poluição do ar decretados todos os anos. Há mais de 10 anos, a cidade não vive nenhum episódio crítico. Cubatão, ela tem hoje uma produção maior do que ela tinha na década de 80, com emissões atmosféricas 90, 95% menores do que ela tinha. No final da década de 80, o Guará Vermelho já voltou a ser visto por aqui de novo. E depois, ele virou o símbolo da recuperação ambiental da cidade. Hoje, já tem mais de mil aves vivendo no manguezal de Cubatão. Olha aquela garça ali, ó. É uma garça moura. É a maior garça da região. Ela tem um metro e meio de envergadura. Hoje, a cidade tem 23 quilômetros quadrados de mangue preservado. Mas o lixo ainda está no meio do caminho da recuperação dos pescadores e dos atletas. Mais da metade da população de Cubatão vive na periferia da cidade. A gente está em um dos bairros que fica na periferia. É a Vila dos Pescadores. Aqui moram mais de 10 mil pessoas. Grande parte em barracos como este. No projeto de recuperação que estiver aqui, que eles chamam de recuperação socioambiental, a parte do miolo vai ser toda preservada, para que crie acesso para ambulância, polícia. A dona Yolanda saiu da periferia para a primeira casa própria de alvenaria, que ela apresenta cheia de orgulho. Esse aí é um palacete, aqui é muito bom. Ninguém esperar um conforto desse, é muito conforto. Então a cidade, ela é exemplo do que se deve fazer e do que também não se deve fazer. A construção de conjuntos habitacionais está na primeira lista. Mas nas unidades prontas não cabe todo o passivo social, deixado por um período de crescimento sem sustentabilidade. Isso é um sonho nosso, um dia sair daqui para morar num lugar digno. No passado a gente trabalhou com a correção, hoje nós trabalhamos com o foco principal na prevenção. Também nós estamos no século XXI, né? Tem que mudar alguma coisa. Você pode assistir todas as reportagens da série na nossa página da internet. Acesse redetv.com.br